Bem pessoal, então nos episódios anteriores nós vimos toda a parte de streaming para Spark, Spark SQL e a gente pôde também aprender a estruturar um projeto fim a fim. Agora a gente vai entrar no modelo de streaming do Apache Spark, o que é muito importante. Uma das coisas muito legais que o Spark traz para a gente é a facilidade de você escrever streaming. Devido a gente ter quebrado, devido a engine ter quebrado em high level API e low level API, como nós falamos nos vídeos anteriores, aqui traz a possibilidade de você ir além, aqui traz a possibilidade de você expressar a computação em streaming de uma forma extremamente fácil e transparente para a engine. E isso faz com que o Spark se torne uma das engines mais utilizadas no mercado justamente por causa disso. Porque ele consegue trazer diferentes personas para dentro da sua engine e ainda conseguir fazer isso de uma forma escalável e muito eficiente. Então a API no qual o Spark entrega, o high level API, que é o que a gente utiliza hoje, baseado em data frames, é o Structure Streaming. Então a gente vai dar uma olhadinha sobre ele aqui. Então primeiro, o Structure Streaming está presente nas linguagens Java, Scala, Python e Yard também. Então você pode expressar computação a partir disso, como a gente trabalha com o PySpark, que a gente vai utilizar Python. E a ideia é construir aplicações contínuas. Então, por exemplo, casos na engenharia de dados são muito ao entorno de dados caírem dentro de um repositório, por exemplo, ou informações vindo de sistemas de streaming. E a gente vai trabalhar com essas cargas de dados de forma incremental. Bem, algumas informações legais sobre o modelo de processamento dele. Então, basicamente, o que a gente tem é, se a gente pensar no data frame, o data frame é uma tabela distribuída em memória. O que é o Structure Streaming? Nada mais é do que uma tabela. E aí, quando a gente sempre olhar para esse conceito de unbounded, a gente está lembrando que a gente não tem uma cerca. Então, esses dados estão chegando ali de tempos em tempos. Então, é como se você estivesse fazendo um insert into ali na tabela em memória. Então, você tem os streams, que é o data streams, chegando das fontes de dados. E esses dados vão sendo colocados na unbounded table, que é uma tabela em memória que está dentro do data frame ali, que está dividido nos nós. Então, para a gente olhar ali um pouquinho, para ficar mais fácil, é como se esses eventos aqui fossem colocados lá nos executores. Então, você está inserindo ali os dados dentro da memória dos executores. Está entrando ali pedacinhos de dados de streaming chunks de batch. Lembrando que é muito importante que o Spark é um engine de micro-batching. Então, eu quis deixar aqui para vocês esse conceito, micro-batching. O que é muito importante você entender. Então, isso diferencia bastante o Spark de outras engines que fazem processamento por role-basis. E, às vezes, o questionamento é, mas o role-basis vai ser mais eficiente? Depende de diversas características. Na maioria dos negócios que não precisam de algo extremamente real-time, como o sistema de request-response, por exemplo, que você precisa fazer uma consulta e retornar naquele mesmo momento, há alguns milissegundos e alguns segundos de latência e está tudo bem. Por exemplo, o Structure Streaming faz, fim a fim, exactly one semantics, que a gente vai ver rapidinho aqui, em 100 milissegundos por linha. Então, se a gente parar para pensar que o Kafka faz talvez em 10 milissegundos, a diferença entre esses 10 e 100 milissegundos é expressivamente grande a um torno de milissegundos. Mas, para a sua aplicação que você está construindo, talvez você não vá sentir essa diferença. Então, não é somente falar que tem outras ferramentas que fazem em menos tempo, mas não adianta também só falar nisso, porque isso depende do seu caso de uso. Também é bom entender que a maioria dos seus times, dos seus analistas, engenheiros, cientistas de dados, já estão dentro do Spark. Então, será que você vai querer uma ferramenta completamente diferente, com uma linha de curva de aprendizado maior somente para poder ganhar 90, 80 milissegundos por linha? Então, é muito importante você entender isso, tá? Beleza. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Quais são os use cases que a gente utiliza o Structural Streaming? A gente vai ver que transitar entre o batch e o streaming é muito interessante no Spark, porque é basicamente uma mudança de read para read e stream. E aí, a gente vai começar a utilizar a API do Structural Streaming. E a gente pode utilizar ela para fazer algumas coisas muito legais, além dos conceitos básicos de engenharia de dados. Então, a gente pode, por exemplo, fazer a agregação, o que se utiliza bastante. Então, vamos supor que eu quero agregar ali de 10 em 10 minutos para saber o que está acontecendo. Um exemplo disso aqui seria, eu quero saber as vendas, a quantidade de vendas que estão acontecendo em uma janela de 5 em 5 minutos ali no meu e-commerce. Então, de 5 em 5 minutos eu rodo uma agregação, computaciono e entrego. De 5 em 5 minutos eu vou lá, computaciono e entrego. Então, eu crio janelas de processamento. Geralmente, quando a gente pensa em streaming, a gente sempre vai pensar em janela. Especialmente quando a gente está juntando, fazendo o join entre streams e, por exemplo, dados estáticos. Então, você pode fazer joins de stream para stream. Você pode fazer de stream para tabelas estáticas. E você consegue fazer isso com o Structural Streaming. E você também pode fazer queries interativos em tempo real. Uma das possibilidades de você também fazer query on the fly no dataset para saber o que está acontecendo. Vejam aqui que nesse exemplo meu a gente está escrevendo em memória. O que normalmente era um grande problema nos dias normais de Spark antes do Delta. Quando a gente teve a entrada do Delta aí, a gente começou a não ter esse problema. Porque agora eu gravo de forma ACID dentro do Delta. Então, consulta essas informações em tempo real. E um ponto muito importante do Structural Streaming é a gente entender os casos de uso dele. Então, olha só. Vamos olhar aqui dois casos de uso muito para Data Engineer. Normalmente, você vai ver casos nesses dois segmentos aqui. O primeiro segmento, o dado cai dentro do Data Lake. Pode ser local, pode ser em qualquer um desses aí. E a gente traz esse dado por dentro do Spark. E aí ele possibilita várias fontes de dados. Várias fontes de dados do Data Lake e vários formatos de fonte. Então, você pode trazer JSON, CSV, TXT, ORC, Parque, Delta, por exemplo. Então, cai um arquivo JSON, por exemplo. O Structural Streaming está ligado ali, o cluster está ligado. Ele consegue identificar que, opa, cai um novo arquivo ali. E eu vou trazer aquele dado para dentro do Spark. Ele vai processar e incrementar para você. Tanto é que a gente utiliza isso bastante para casos incrementais. É uma boa prática a gente criar clusters que utilizem o Structural Streaming para que você não precise ficar reprocessando tudo toda hora. Então, se você pedir, por exemplo, para o Structural Streaming assistir ou olhar um folder específico dentro do Blob Storage ou dentro do S3, por exemplo, ele vai ficar olhando. Quando um novo arquivo cair, de tempos em tempos ali nos micro-batchings, ele vai identificar que tem um novo arquivo. Vai comparar com o que ele tem, que eu vou explicar em detalhes nos próximos vídeos. E aí ele vai fazer a ingestão desse dado para tirar automaticamente. Isso já ajuda muito no processo que a gente tem como engenharia de dados, de saber qual foi o novo arquivo que entrou ou algo desse tipo. Ele faz isso por debaixo dos planos para ti. E a gente também tem sistemas de streaming, onde você pode se conectar a eles e fazer essa ingestão de dados para dentro do Structural Streaming. Então, você tem Kafka, Kinesis, PubSub, Event Hubs. E existem algumas outras, algumas APIs, JARs, que você pode habilitar para ler essas informações em streaming. Um ponto muito importante aqui, como eu falei para vocês, a gente vai expressar a computação pelo Read.Stream. E esse Read.Stream vai habilitar que você utilize o Structural Streaming por debaixo dos planos, mas é um ponto muito importante, sobretudo, isso aqui que eu falei para vocês. É muito importante que vocês sempre prestem atenção na consistência do dado. O Data Consistency, ou o que a gente chama de Fault Tolerance. Um dos pontos muito importantes do Structural Streaming, porque, na verdade, o DS Streaming foi marcado como Deprecated e a gente tem Structural Streaming como uma main API para processamento em streaming, é porque aqui eu consigo fazer fim a fim a exactly one semantics. E aí, por exemplo, se vocês já viram alguns treinamentos, alguns vídeos de Kafka que a gente já entregou, enfim, existem esses três níveis de entrega. Basicamente, o exactly one semantics te garante que você não tem dado repetido ou duplicado de ponta a ponta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você traz um dado do Data Lake para dentro do Spark, nesse caso você tem o exactly one semantics. Se você traz o dado do Kafka para dentro do Structural Streaming, você vai ter o exactly one semantics. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, uma transação bancária não vai ser repetida. Um arquivo que, por exemplo, por algum problema você teve um problema no Checkpointing, que eu vou explicar ali no Spark, e eu vou ler de novo esses arquivos no Data Lake e eu li um arquivo repetido. Ele vai trazer para o Spark? Não. Porque você vai ter o processo de deduplicação que vai acontecer, porque ele entrega exactly one semantics para ti. Ele utiliza o Checkpointing para saber disso e a gente vai ver daqui a pouco ali nas operações. Então, é assim que o fim a fim do ciclo de um Structural Streaming funciona. Você vai ingerir de fontes de dados distintas. É muito importante que você entenda qual é o nível de consistência de cada um desses objetos que ele se conecta. Então, o Data Lake te entrega exactly one semantics. E Stream Systems Kafka te entrega exactly one semantics. Os outros é importante você entender qual é o método e modo. Uma vez que esse dado entra dentro do Spark, a gente vai ver que a parte de programação vai ser transparente para ti, porque você já trouxe o dado para cá e a gente vai acompanhar nos próximos vídeos.